Não há espaço para músicas boas, nem as antigas chegaram a ouvir Será que um dia não consegui encontrar um espaço? Fala quem olha, já passou da minha hora, mas estou aqui Para os outros não importa, vídeos viriais que não é alguma nada e eu assisti Orgânico, descartável, sem reciclagem Para daqui a dois anos essa letra já não serve mais Mas é capaz que eu aí esteja com tudo, talvez em paz Talvez com pedra, mas Reais que não existem por mais pra aparecer nos poçais Jamais Locais de equilíbrio, por mesmo sem conhecer surreais Muitas contestações Jornais que parem a delegaria, mas não só nada faz mais Pra quem só vem nos poçais, a gente vê os poçais A gente vê os poçais, a gente vê os poçais Fala quem olha, já passou da minha hora, mas estou aqui E para os outros não importa, vídeos viriais que não é alguma nada e eu assisti Fala quem só vem nos poçais Não tem mais Nós estamos juntos por acontecer E você sabe que eu recebi os poçais E você não tem mais E se torna a se importar e nós não temos Para alguém não somos ninguém, mas para alguém somos a mais. Para alguém não somos ninguém, mas a gente faz o que faz. Boa noite pessoal de pré-grandeiro.